Estamos na Rio Nascente, que é um negócio, Coen, é um negócio belíssimo, que de solito é sempre muito caro, é sempre caro, mas hoje está em promoção a 70%, é o preço máximo, esse está a 50%, olha que pavão lindo, eu acho que eu faria tanto excelente esse pavão. 50%, vaso, vaso, vaso para flores, artigo não alimentar, velas, flores, muitas flores, tem os bichinhos aqui, os arquétipos, né, chimeta, vamos lá, estou mostrando para vocês um pouco do que é as promoções aqui nas férias, né, as promoções de férias, está a 30%, uma baleia, tem a parte das toalhas aqui que são lindas, ai que cortina linda, gente, adorei essa cortina, adorou, chegou. Linda, vou botar no meu quarto. Essa custava 7,00, está custando 3,95, a pequena. Tem essa daqui também, custa 8,00, essa rosa bonita, né, tudo feito exclusiva, exclusividade. 50%, 50%, festa de verão, quer dizer, né, nossa, toalha, eu comprei a toalha, a lavete dessa daqui, essa custava 34,00, e está a 17,00, está de graça, está linda, eu comprei a menor do que essa, uma desse tamanho, mais ou menos, eu tenho muita toalha, eu comprei nos outros lugares. Agora, esta bandeja dá 20 euros, guardanapos, 1, 2, 3, 4, 4 guardanapos, a 7,80 euros. Isso aqui é uma espécie de cobre, cobre cama, cobre leto, se quer. Vamos ver quanto é que está. Bonito. Bom, está a... Olha aqui o preço. Me custava 49,50, está custando 24. Deixa eu ver o tamanho dele. Está bem grande. Colocar na cama, no sofá. Só que se coloca no sofá. No sofá. Vamos lá, vamos, vamos, andiamo avante, com, olha só. Vamos na parte das... Aqui o que é? Aqui a loncinha, as loncinhas dormindo lá em cima. Vamos ver o que as loncinhas me dizem. Meu arquétipo, dormindo na árvore, preguiçosa. Deixa eu ver. Está 17. Custava uns 40 euros. 17. Lá em cima. Lá em cima. Fica aí, minha filha. 27. Essa é de solteiro. Também as oncinhas. Parece mais um cachorrinho, né? Com esse focinho aqui. E onça também. Tapagaio australiano. Lores australiano. Vamos aqui para a cozinha. Aqui, essa garrafa aqui. É a gás. Tem carvão dentro, carvão filtra com esse metal. E a água sai purificada. Sai mais purificada. Vamos ver aqui os quadros. Olha que coisa linda.